E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer a seguinte coisa, cês acompanham meu canal aqui, já tem um tempo, e cês tá ligado que eu andei fazendo aqui uns vídeos onde eu faço Uber com o meu carro esportivo, que no caso, nesse momento aqui, é a Porsche Panameira, mano. E aí, Costa, beleza? Bom, mano, salve! A Porsche Panameira, eu andei fazendo uns vídeos, rapaziada, de Uber com ela, onde no aplicativo do Uber consta que eu tô com o Nissan Versa, só que no momento em que inicia a corrida, eu acabo indo com outro carro. E eu conheci uma passageira, esses dias atrás, fazendo esse quadro no canal, que se mostrou, assim, bem interessada pelo fato do Uber ter um Porsche Panameira, né? E, inclusive, ela até me mandou mensagem depois, pedindo pra fazer viagem particular pra ela, pedindo carona. E, rapaziada, eu até fiz isso, esses dias atrás, né? Eu peguei, fiz uma viagem particular pra ela, peguei ela, se eu não me engano, do shopping, e levei ela até na casa dela, e nem cobrei nada por isso. Ela até me chamou pra entrar, só que eu fiquei meio assim, né, mano? Falei, vai que eu entro dentro dessa casa aí, e tem uns caras aí me esperando pra ela me sequestrar. Vai saber, né, rapaziada? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu sei que, assim, ela acabou de me mandar uma mensagem falando que queria uma carona, que ela tava pedindo Uber, e o aplicativo não tava aceitando. Nem o motorista tava querendo pegar a corrida com ela. E eu pensei aqui o seguinte, por que não fazer uma brincadeira aqui, né? Ao invés da gente pegar e ir com a Porsche, que é o que ela quer, né, o que ela tá esperando, eu pegar e ir com outro veículo meu, que no caso é a MT-03 ou o Chevette. Eu sei que, assim, o carro, ele tá terminando aqui, fazer uma lavagem, né? O Costa tá dando um talento aqui, tipo, vai alguns minutos ainda pra terminar. E eu falei, ô, Costa, sem pressa, mano, sem pressa, sem pressa, sem pressa mesmo. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou lá pra casa, eu vou pegar a MT-03, e se ela tá esperando que eu vou fazer Uber de Porsche, mano, ela tá enganada. Eu vou encontrar com ela com a MT-03 pra saber se ela é interesseira ou não. Mano, eu não faço ideia de qual que vai ser a reação dela, só vou pedir a ajudinha de vocês aí, ó. Tá deixando um like nesse vídeo, né, se inscrevendo aqui no canal, quem tá chegando agora, porque o negócio é o seguinte, ela espera que eu vou com aquele carro, mano. Mas eu não vou, eu vou de moto, de MT-03, 300 cilindradas, vai ser a moto que eu vou usar pra ir fazer essa corrida pra ela. Vou falar como ela tá pedindo no favorzinho, a gasolina tá caro e eu tenho que ir de moto. Afinal, a moto é mais econômica, né? Tipo, a moto gasta bem menos. Vamos ver o que que ela vai falar, vamos ver qual que vai ser a reação dela. Eu sei que, assim, vou pedir um Uber aqui agora, né, tomara que venha uma Porsche Panameira pra me levar até a casa. E chegando lá, a gente vai pegar a MT-03 e vai no encontro com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação, mano. Quero muito saber qual que vai ser a reação dela. Rapaziada, ó, cheguei. E a Braba tá aqui, moleque. MT-03. Aí, vamos dar uma ligada nela. Lembrando, rapaziada, que essa moto aqui tá sendo sorteada. Apenas mil cotas tão concorrendo a ela. Você pode levar aí, ó, ou a moto ou o valor dela. São vários prêmios também. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Quem quiser participar pode tá concorrendo aí. Até 37 mil em prêmios, hein? Beleza? Ó, vamos dar uma ligadinha nela, mano, né? Vocês ouviram? Ó o ronco dela, véi. Que belezinha, mano. Mas, né? Vamos ver o que que a passageira do Uber vai achar dessa moto. Porque assim, igual eu falei, na cabeça dela a gente tá indo de Porscheira, mano. Só que a gente vai de MT-03. Eu não sei qual que vai ser a reação dela. Espero muito saber. Vocês aí vão descobrir junto comigo. Então, vamos sair daqui de casa. Chega de enrolação. E bora ver como que vai ser esse Uber que, na verdade, hoje virou um mototáxi, né? Hoje a gente tá de mototáxi aqui com o MT-03. Vamos ver o que que ela vai me falar. E se ela vai aceitar, né? A minha carona. Tô levando aqui um capacete pra ela. Seja o que Deus quiser. Vamos que vamos. Eu tenho que agradecer ainda, ó. Porque eu não tô indo com Chevette, né? As pessoas... Eu podia estar indo de Chevette, né, rapaziada? O que vocês acham? Eu vou deixar pra uma próxima, rapaziada. Vou deixar pra uma próxima, viu? Por enquanto, vamos de MT mesmo. Da próxima, eu vou. De Chevetteira. Douradão, chave pra caramba. Rapaziada. Ela falou pra mim que tá na frente da faculdade, mano. Uma faculdade que tem aqui no centro da cidade. E eu tô chegando lá. Né? De MTzinha. Motinha aqui, chave. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. O que que ela vai falar, né, mano? Porque, tipo assim... Na cabeça dela, tá indo uma Porsche Panameira, né, velho? Na cabeça dela... Eu acho que ela nem imagina que eu tô indo com essa moto aqui, mano. É. Hoje é o dia do mototaxi aí. De MT. Mototaxi. Mototaxi, mano. Mototaxi desse aqui é bom, velho. Porque uma moto dessa aqui... Ela é eficiente, mano. Ela anda bem, essa moto, mano. Não ia ser uma... Uma má ideia, não. Tipo... Negócio ruim. Aí, ó. Dá pau nessa phaser, né, rapaziada? Mototaxi aqui, ó. Você é louco. Mas vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Porque, assim... Ela tá esperando que eu vá de carro. E eu não tô indo de carro. Se eu pudesse ir de carro, eu devia ter ido de Chevette, né, mano? Se eu tivesse ido de Chevette... Mas eu vou deixar o Chevette, rapaziada, pra outra ocasião. O Chevette, ele tá com um pneu um pouco ruim. E eu tô com medo, né? De acabar me prejudicando aí por conta disso, sabe? De repente o pneu aí dá algum B.O., coisa do tipo. Bom. Ó. Olha lá, tá aqui, ó. Aqui, ó. E aí, Rafa? Ah, hoje seu Uber chegou, mas veio um pouco diferente. Tô vendo. E aí? Vai pra sua casa? Verdade. A Porsche? A Porsche ficou lavando hoje. Não teve como... A Porsche e o Verde tá lavando hoje. O Uber hoje tá de... De moto. Ah, eu tenho medo de andar de moto. É sério? Você tem medo? Verdade. Não é medo por quê? Já caiu alguma vez? Já, já caí. Ah, mas aqui não cai não. Aqui é tranquilo. Vai ser o melhor mototaxi do ano que você pode pegar. Mas eu pedi pra você a corrida porque eu achei que você ia vir de Porsche, meu. Não que você ia vir de moto. Ah, na verdade você falou pra mim que pediu a corrida porque nem o Uber tava aceitando. É, mas só que o Uber não é moto, não é carro. Se eu quisesse carro, se eu quisesse moto, eu teria pedido um mototaxi. Ué, mas aqui tá o seu mototaxi, Rafa. Mas eu não quero. Como que tá sendo aí, morar com a sua amiga lá? Ah, tá de boa. Você não quis ir lá ver comigo. É. Bom, te levo lá. Bora lá. Então, por que você não parar a buscar carro? Não, mas não tem como, ô Rafa. É, tem que ser aqui mesmo. Claro que tem, meu. Não, não é pra ir de moto, não. Não, eu quero ir de carro. Mas, não tem jeito. Eu vim com a moto porque hoje é a única opção que tem. Não sei se tem. É sério mesmo, tipo, porque... Poxa, você fez eu sair de casa? Pra chegar aqui e falar que não dá pra ir porque é de moto? Se você tivesse falado que você ia vir de moto, eu não precisava de você. Eu queria que você viesse com o carro, com a Porsche. Nossa, mas aí... Pra dar um rolê e tal, mas daí... De moto não dá. Mas então daí você vai ter que pedir um Uber aí, viu? Porque eu não vou lá buscar a Porsche, não. Porque os carros não estão aceitando mesmo. Por que será que não está aceitando? Acho que você deve estar com uma nota ruim, hein? Ah, está estranho hoje. De novo. Acho que você não deve ser uma boa passageira mesmo. Eu digo, né, que acontece. Sei não, acho que você não é uma boa passageira não, hein? Não, mesmo. Porque senão eles aceitavam a corrida. Eu acho que eu sou uma boa passageira. Você vem me buscar. Você andou fazendo cagada no Uber? Não fiz nada. Não fiz nada. É assim... Capaceta aqui. Se você quiser, vai. Se não, eu vou ter que... Não, eu quero não. Eu quero que você pegue o carro. O carro? Aí você está me amolando. Você está fazendo eu perder meu tempo. Não, você está pegando meu tempo. Era para você ter vindo de carro, meu. Não, não tem essa não, pô. Não, vai. Busca o carro lá. Eu espero que... Se fosse uma ônibus aqui, se fosse uma moto velha ainda. Nem se fosse velha também. Você está pedindo carona. Não tem nem o direito de escolher. Não, meu. Da última viagem eu nem cobrei sua. O certo era eu cobrar de você para ter vindo aqui então, hein? Ué, pode cobrar. Eu vou te fazer o Pix. Pode ser, ué? Pode fazer o Pix aí? Não, não precisa não. Deixa quieto. Deixa quieto. Não, mas eu não sabe. Eu estou achando que você está me parecendo aquelas mulheres interesseiras. Ah, pronto. Vim de Porsche, não sei o que. Pede um Uber então, ué? Não estão nem te aceitando aí, ó. Os Uber tudo louco para trabalhar aí, ó. E você... Alguma coisa tem de errado, né? Não, você vai me deixar aqui. Ué, você se vira, ué? Você não quer ir de moto? Não, mas você não quer ir buscar o carro. Ah, eu vou lá buscar o carro. Vou lá buscar o carro. Vou voltar aqui. Ah, não. Não tem mal o que fazer, viu? Não, meu. Por favor, busca o carro lá. Ah, não vou. Não vou. Eu não vou. Eu vou embora. Boa sorte aí na sua pedida do Uber aí. Tá? Boa sorte aí. Boa sorte, entendeu? Pelo amor de Deus, rapaziada. Você está vendo o jeito que é? Motoca que desbala, parceiro. As ideias, mano. Vai ela buscar o carro e volta aqui. Ela está achando o quê, rapaziada? Está achando o quê, mano? Você podia trollar ela, né? Dar um jeito de trollar ela, mano. Dar um jeito de trollar essa menina. Pelo amor de Deus, velho. Está louco, mano. Está doido, é? O que vocês acham, rapaziada, disso tudo aí? Deixa aí nos comentários, mano. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar, vou para casa e vocês me ajudem aí nos comentários. Isso é interesseiro ou não? Porque eu não vejo motivo para negar uma carona na MTzinha aqui não, viu? A MTzinha aqui é filé, mano. Uma toca pancada das novas. Bonita, né? Está com roda verde e tudo mais. Então não tem porquê não, velho. Olha o barulho dela, mano. Vida interesseira mesmo. É isso sim, mano. Vida interesseira mesmo. Bom, é isso, né? Então vamos para casa. Vamos para casa, já que nem de mototáxi aqui eu servir. Então vamos para casa. É isso. Bora. Rapaziada, meu celular aqui, ó. Não para de chegar a mensagem dela, mano. Eu não sei, não. Se não compensa eu pegar e tentar fazer uma trollagem com ela, mano. Estou achando que eu vou fazer, hein, mano? Estou achando que eu vou fazer. E não vai ser de MT03. Estou achando que eu vou. Até o Lava Rápido dá para eu me pegar a Porsche, fazer ela esperar um pouco. E eu tenho uma ideia, mano. Uma ideia que eu já tinha pensado antes, que não é uma ideia ruim. Que, no caso, eu vou explicar no próximo vídeo para vocês. Então vocês acompanhem aqui. Ativam o sininho de notificação para na hora que sair o vídeo vocês não perderem, beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando. Logo, logo, eu estou de volta. Vocês me aguardem. Vocês vão ver o que eu vou aprontar. E deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso aqui. Que eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!